O Membol divulgou hoje os horários dos jogos da final da Recopa Sul-Americana. As partidas serão entre o Atlético, atual campeão da Copa Sul-Americana, e o Palmeiras, atual vencedor da Libertadores. Os jogos, que serão nos dias 23 de fevereiro e 2 de março, acontecem às 9h30 da noite. O Palmeiras tem a vantagem de decidir o título em casa no Allianz Parque, em São Paulo. Com a pandemia, o alistamento de jovens eleitores ficou bem abaixo do esperado. Tudo bem que dos 16 aos 18 anos de idade, o voto é facultativo. Mesmo assim, muitos jovens não abrem mão de tirar o título de eleitor para fazer a diferença nas próximas eleições. Eles se preparam para entrar na universidade ou estão atentos ao conteúdo e de olho nos prazos. Hoje, no Paraná, segundo projeção do IBGE, são cerca de 465 mil jovens entre 16 e 18 anos. Mas nessa faixa etária, um pouco mais de 109 mil haviam realizado o alistamento eleitoral nas eleições de 2020. Nesta faixa etária, o alistamento e o voto são facultativos. A Gabriela, assim que completou 16 anos, fez o título eleitoral. Fiz 16 em maio e logo depois já fiz o título, porque é importante poder expressar a minha opinião e o meu futuro, querendo ou não, o meu futuro que está em jogo. Já a Gabriela e a Thaís completaram 18 anos em janeiro e só agora vão fazer o título. Fui me enrolando para fazer e daí agora não tem mais como fugir, vou ter que fazer. Começou a pandemia e eu tinha 16 ainda, daí eu acabei achando que tinha que ir presencial e fui descobrir só agora que dava para fazer pela internet. O documento pode sim ser feito totalmente pela internet. É só acessar o site do TRE Paraná. O prazo termina no dia 4 de maio. A orientação é fazer o título o quanto antes, para evitar o congestionamento nos sistemas. A Júlia seguiu o conselho, está pronta para votar nas eleições deste ano. Os jovens são o futuro, né? Então eu acho importante mostrar isso, que a gente está aqui, para mostrar que a gente também tem opinião. Está aí certinha, Júlia. Olha só que legal essas imagens que nós recebemos agora do perfil Nosso Litoral, no Facebook, que bomba sempre lá no litoral do estado. Imagens da praia de Guaratuba acontecendo o fenômeno conhecido como rolar na praia. Rolar da praia, na verdade. É quando o mar avança para a área dos bancos de areia e quando ele volta, a maré abaixa, acontece esse fenômeno. Os bancos de areia ficam ali e eles vão despencando, como você está vendo nessas imagens do perfil Nosso Litoral no Facebook. Obrigado pela colaboração, pela ajuda que registraram esse fenômeno em Guaratuba hoje à tarde. E aproveitando a participação, a interatividade, aqui no nosso perfil do RIC Notícias no Instagram, muitas participações. Obrigado a você que tem colaborado sempre com a gente. Ricardo Fonini dizendo que o passaporte da vacina é medida ineficaz. Já Neris Cabeleireiros dizendo que sou contra a obrigatoriedade do passaporte da vacinação. Silvana Pomini não tem necessidade. Concordando.